Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um Pintando em 5 Minutos com Márcia Espaçapan. Hoje nós temos aqui um projeto de transparência. Então eu já adiantei tudo, né, aqui direitinho, com azul bebê, um pouquinho de ardósia, azul marinho na sombra. E para retocar, para fazer a transparência, eu costumo dar uma leve retocadinha para dar uma, assim, bem pouquinho de umidade. Não há necessidade de umedecer muito, porque senão a transparência não fica legal. Então dá só um toquezinho assim, olha como eu estou fazendo, que você vai sentir a diferença na pincelada da transparência. Então, na quina do pincel, vamos fazer as luzes. Pincel número 8, tá, cortado e lixado da tigre. Esses pincéis nós temos à venda no site, na nossa loja virtual. Vocês podem adquirir tantos pincéis, como as apostilas, os projetos, www.márciaespassapan.com.br. Tá vendo, gente? Ó, eu descarreguei o pincel nessa bordinha aqui e só puxei para dar aquele reflexo da transparência. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Aperta a mão e solta. Vamos nessa bordinha da outra garrafa, ela tem um friso dourado. Aí você pode usar o amarelo ouro e o sena natural com sépia para fazer. Então vem, olha, com sena nessa parte aqui. É bem rapidinho, tá? Não é uma coisa demorada. Eu vou descer e vou preencher essa parte do vinho com... Deixa eu lavar o pincel. Com o mesmo pincel número 8, você pode preencher aqui com púrpura. Todo, 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 toda essa parte, tá? Então vamos lá. Bem, agora nós vamos voltar com o vinho para sombrear. Senão fica esquisito, né, gente? Não fica natural. Vamos sombrear com o vinho. Bem, agora eu já dei as sombras com o vinho. Nós vamos começar com o vermelho fluorescente. Iluminando. Se tiver muito úmido o seu trabalho, seca com o secador, não tem problema. Nós temos as aulas online com todos os projetos que vocês gostam. Flores, frutas, legumes. Acesse lá. No www.escolanems.com.br Continuo com o pincel 8, cortado e lixado. Então vamos, o mesmo movimento de onde nós paramos aqui, nós podemos descer. Dá uma leve sumaçadinha para ficar mais suave. E, seguindo esse mesmo traço aqui, ele vem, ele desce também. Se você quer tirar dúvidas, falar comigo, me mande e-mail pelo marciaspassapan.com. E o pessoal do Facebook, nós temos uma fanpage, uma página, que você pode também entrar e estar deixando recadinhos pelo inbox da página. A página é Pintando Marcias Passatana. Muito legal. Entra lá, faz uma visitinha para a gente. Bem, pessoal, a parte de transparência, nós já terminamos com os branquinhos, tudo, né? No próximo projeto, eu vou pintar as uvas, porque elas não estão prontas, essas do lado de cá também não estão prontas, nós vamos terminar. Espero que tenham gostado. Até a próxima, no Pintando em 5 minutos com o Marcias Passapan. Tchau.